Bom dia! Tudo bem? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Oi! Oi! Tudo bem? Gente, hoje eu vim cuidar dos cachorros. Olha só, como que tá bonito isso daqui, tudo amarelo, pintura nova. É, gente! Meu sogro mora em cima e eu moro embaixo. Lá onde tá o vidro e as telas. Eu moro ali. Muito gostoso. Quietinho, sossegado, tranquilo, fresquinho. Olha só, gente, como é grande o canil dos cachorros. Vai até lá embaixo. E aqui tem a área de lazer e o campo. Muito gostoso esse lugar. Tá bom. Tá bom. Obrigado.